Olá, tudo bem gente? Tudo bom? Vim trazer para vocês mais uma receitinha, esse agora é de cottage, tá bom? Um litro de leite nessa vasilhona, vou medir aqui mais ou menos três colheres de vinagre de maçã, três a quatro colheres, a gente vai vendo, e vou ligar o fogo e deixar ferver, quando ele levantar a fervura, começar, a gente vai desligar e vai colocar o vinagre, certo? Então gente, aqui voltando, olha só, aqui está fervendo o nosso leite, nós vamos, a gente vê que está a borda toda aqui, o leite já está na temperatura ideal, então a gente vai desligar o fogo e vamos colocar as três colheres de vinagre, e vamos misturar, e vamos deixar esfriar por uns 15, 20 minutos aqui, para a gente fazer o nosso cottage, tudo bem? Deixar aqui descansando, olha, a gente quase que imediatamente já, a gente já vê aqui o processo, né, acontecendo, talhando, né, o leite. Vamos deixar aqui, e daqui a pouco a gente volta para mostrar. Próximo passo. Então gente, ó, aqui, né, está a massa, né, com o soro, nós vamos, esse, o cottage, a gente não precisa de passar no pano, eu vou apenas despejar, ó, porque ele é mais cremoso, ele não tem, eu não, é, né, o cottage, ele pode ser, só que aqui está meio pequeno, eu vou fazendo assim para o soro cair, e aos poucos. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, mostrando para vocês como é que aproveita esse soro, mas dá para fazer muita coisa com ele, tá? A gente não joga fora, não. Vou fazer o contrário aqui, porque daqui eu seguro. Tá vendo aí? Vou confessar para vocês que só 4 colheres de sopa de vinagre não deu, pus mais um limão para dar essa consistência aqui, então pode colocar um limão também, viu, gente? Ou aumentar no vinagre, mas eu acho que o limão é mais, fica mais natural. Eu vou pegar uma vasilhinha, uma pente aqui para poder misturar, peguei uma colher aqui para poder apertar um pouquinho, bem pouquinho, tá vendo? Um litro, não é muito pouco, por isso que a gente tem que dar valor, gente. Na verdade, comprar em mercado não é fácil, sabe você ver? Porque de um litro, muito pouca coisa dá, né? Não rende nada, então por isso que a gente fala, reclama, né? Ah, tá muito caro as coisas, requeijão, cotagem, ricota, mas é porque realmente não dá muita coisa. No máximo, quem vai dar um potinho aqui, de um litro, vai dar um copo. Eu vou despejar e já volto. Gente, aqui, ó, eu tava falando, eu falei aí que não vale a pena, que às vezes eu tenho que dar valor e tal, mas compensa, tá? Compensa porque não tem nada de artificial, não tem nada de conservante, olha só, é o leite puro, gente, com vinagre de maçã, que é maravilhoso para a saúde, né? Então, assim, compensa demais fazer, tá? Não demora tanto, o problema todo é dar essa consistência que é o ideal e rende muito pouco. Mas, tendo facilidade, né? A pessoa que às vezes tem leite e gosta disso, né? De cotagem e de ricota, vale a pena um creme de leite, vale a pena. Em vez de ficar comprando coisa que é, a gente sabe que ele é feito enriquecido com amido. A maioria tem, leva muitos ingredientes adicionais, tá bom? Volto mais tarde para mostrar para vocês como que ficou a nossa cotagem. E aí, gente, finalzinho, né? A nossa cotagem de um litro de leite. Deu isso aqui, tá? Tá vendo que ele é mais durinho? É porque eu ainda vou pôr na forminha, fiz essa forminha, né? Que eu mostrei para vocês. Aí eu vou pôr temperinhos aqui. Vou pôr aqui, eu gosto de guardar essas vasilhinhas, como eu disse, que tem uma salsinha desidratada e orégano. Vou pôr uma pitadinha. É muito pouquinho, né? Mas vai valer a pena, porque um litro de leite também é 2,90, 2,80. Compensa, né? Fazer uma... Dá quase um copinho aqui, né? De isso. Eu vou colocar também... Tem um pouquinho de cebola e alho desidratada aqui também. Um cheiro delicioso, gente. Aí, ó. Vou jogar um pouquinho desse temperinho. Né? De cebola aí. Vou pegar um pouquinho do temperinho do Guedes, que vem um pouco disso aí, de orégano e tudo, mas é assim, ó, coisinha mesmo pouca. Só pra dar um gostinho. Misturar aqui bem. Vou ver se precisa de sal, né? Qualquer coisa eu acrescento mais um pouquinho. Eu tenho páprica doce, quem gosta, né? Também pode pôr tudo isso, gente. Eu tenho a safran da terra, mas minhas meninas não gostam muito, assim. Então, eu vou provar aqui pra ver como é que tá de sal. Porque eu pus uma colherzinha, né? Se vocês lembram. Pode pôr um pouquinho mais de sal. Então, gente, aqui, ó. Se fosse fazer pra ela ficar de cortar, eu colocaria nessa forminha, né? Que é toda furadinha, né? Pra poder acabar de escorrer bem o soro. Mas eu preferi colocar ela nessa vasilhinha. Coloquei a data, né? Ricota, dia 11 do 1. Porque ela dura uma semana. E ela tá bem cremosinha. Assim, né? A consistência tá de passar também no pão. Ó, tá vendo? É bem... Bem no jeito que eu queria mesmo que ela ficasse. Que é aquela de cortar, ela tem que ficar menos... Ela dura menos tempo. Porque não tem sal. Essa já tem azeite, sal. Aí dura mais. Dura uma semana, mais ou menos. Tá bom? Mas um pouquinho aqui, a conta de... Tive uns dois dias aqui em casa. Pra mim e pra minhas duas meninas. Certo? Aí não esqueçam de deixar um like, tá? Compartilhem. Deixem um comentário. E... Ah, e outra coisa, gente. Esse... O soro que sobrou, olha. Sobraram dois... Eu vou mostrar depois um vídeo que eu fiz também. Mesmo dia de... É... Cottage. Aí, de dois litros tem isso aqui. Quase dois litros de soro. Que também dá pra fazer... É... Outras coisas com ele. Que depois vocês vão ver que eu vou trazer. Eu vou guardar na geladeira. Pode até ficar fora. Não tem problema. Ele é... Esse soro, ele é... Dura bastante. Pode ficar até uma semana. Tranquilo. Tá bom? Mas eu vou ver se eu faço amanhã. Jóia? Então, deixa um... Um like pra mim. Tá bem? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem com Deus.